Olá pessoal, momento muito importante esse aqui na comunidade São Rafael junto aqui dos integrantes das entidades que representam a comunidade uma reunião muito produtiva onde eu recebi um documento contendo as demandas da comunidade, demandas levantadas pelas pessoas que aqui residem e publicamente aqui eu assumi o compromisso de levar em consideração as reivindicações dessas pessoas, dessas entidades, caso eleite o prefeito de igual pessoa estamos firmes, estamos juntos no propósito. Obrigado.